Sabendo que no primeiro dia de treino, um bombeiro percorreu 3 quilômetros, e a cada dia seguinte ele percorria 200 metros a mais que o dia anterior, quantos quilômetros esse bombeiro teria percorrido em 15 dias? Então vamos lá, família. Isso aí é um probleminha de PA. Como é que eu sei que é um probleminha de PA? Porque ali é uma sequência que ela está aumentando constantemente. A cada dia ele está percorrendo 200 metros a mais, ou seja, está aumentando de 200 e 200. Então isso é uma característica marcante de uma progressão aritmética, é uma PA. Então vamos lá, vamos colocar bonitinho aqui a sequência para a gente entender o que está acontecendo. No primeiro dia ele percorreu 3 quilômetros, não é isso? Então vamos lá, vamos listar ali o que está acontecendo para você visualizar a PA. Primeira coisa, quilômetro e metro. De quilômetro para metro, eu multiplico por mil. E de metro para quilômetro, eu divido por mil. Então qual é o bisu aqui? Vamos passar tudo para metro. E no final a gente passa para quilômetro. Fica mais fácil para a gente trabalhar usando o metro. Legal? Então 3 quilômetros, já sabemos que 3 quilômetros equivale a 3 metros. Por quê? É só pegar e multiplicar por mil. Então, perdão, 3 quilômetros equivale a 3 mil metros, né? Porque é só pegar o valor e multiplicar por mil. Então a gente já sabe que no primeiro dia, esse cara percorreu 3 mil metros. Aí ele fala aqui no problema, que vai aumentando 200, né? Vai aumentando ali de 200 e 200. A cada dia seguinte, ele percorreu 200 a mais que o dia anterior. Então no próximo dia, ele percorreu 200 a mais que o dia anterior. Então ele percorreu quanto? 3 e 200. No próximo dia, ele percorreu quanto? 200 a mais que o anterior. Então ele percorreu 3 e 400. Eu poderia fazer isso daqui? Ficar somando 200, 200, até o 15º dia. E depois somar tudo, para saber quanto ele percorreu nesses 15 dias. Mas olha o tempo que eu vou perder. Então em PA existem fórmulas, que já fazem a gente ali encontrar o resultado. Então o que eu vou fazer? Através da fórmula do termo geral, eu já consigo encontrar o que ele percorreu no 15º dia. Por quê? Vamos lá. Para achar a soma, eu preciso do primeiro e do último. Como é que é a soma da PA? Essa é a pergunta. Ele quer saber quantos quilômetros ele percorreu em 15 dias. Então ele quer saber a soma. Só que para achar a soma, eu preciso do primeiro e do último. Eu já tenho aqui o primeiro, que é 3 mil. Agora eu tenho que descobrir quanto ele percorreu no último dia. Ou seja, eu tenho que achar aqui o 15º termo. Quem seria o A15? O A15 é igual ao A1 mais 14R. É a fórmula do termo geral da PA. Está aqui. A N é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, A15 é igual a A1 mais 14R. Fazendo aqui a continha, vai dar 3 mil mais 14 vezes 200. A razão vale 200, porque está aumentando de 200 e 200. Fazendo aqui o cálculo, vai ficar 3 mil mais 2 e 800. 3 mil mais 2 e 800, vai dar 5 e 800. Então, no 15º dia, esse cara percorreu 5 mil e 800 metros. Acabou. Já tem como encontrar o total. Porque para encontrar o total, eu preciso do primeiro e do último. Então, soma dos 15 dias de treino vai ser igual ao A1, que é 3 mil, mais o AN, que é o último, que é o A15, que é 5 e 800, vezes 15 dividido por 2. Essa é a fórmula. O primeiro, mais o último, vezes a metade. Primeiro, mais o último, vezes a metade. Essa é a fórmula da soma. Aí, um abraço. 3 mil mais 5 e 800, vai dar 8 e 800. 4 mil mais 4 e 400, vezes 15, dividido por 2. Facão aqui, pô, pô. Aqui vai dar 4 e 400. 4 e 400 vezes 15, vai dar 66 mil. O quê? Metros. Deixa eu ver se cortou ali ou não. Só que 6 mil, 66 mil metros, equivale a 66 quilômetros. Por quê? É só eu pegar esse valor e dividir por mil. De metro para quilômetro, eu tenho que dividir por mil. Então, olhando ali as opções, nosso gabarito é a letra C. C de churrascão da aprovação.